Não é possível. Os aventureiros precisam ter um ponto fraco. Algo que faça eles desigirem de proteger a cidade. Isso nunca vai acontecer. Mudando de assunto, o que temos para o jantar? Sopa de barata. Que nojo! A culpa é dos aventureiros que não deixam a gente entrar na cidade para roubar comidas gostosas. Eu dava tudo por uma fatia de pizza. E eu por um cheeseburger, carne e queso. Ei, Pandinha! Do que é esse suco aqui? Fampi! Isso não é suco! É a poção da imitação! E o que ela faz? Quem toma fica imitando o outro para sempre! Quem toma fica imitando o outro para sempre! Agora você vai ficar mais insuportável do que já é! Agora você vai ficar mais insuportável do que já é! Você me chamou de quê? Você me chamou de quê? Vampi, se você me imitar mais uma vez, você vai se ver comigo! Vampi, se você me imitar mais uma vez, você vai se ver comigo! É, parece que essa poção da imitação é boa mesmo, hein? É, parece que essa poção da imitação é boa mesmo! O que você quer, Ninja Flamme? O que você quer, Ninja Flamme? Hum, como você é irritante, Vampi! Tome logo esse antídoto! Que gosto horrível! Pelo menos você parou de me imitar! Ei, Pandinha! Enquanto eu estava te imitando, Eu acabei tendo uma ideia para derrotar os aventureiros! Ideia? Que ideia? Podemos dar essa poção da imitação para um aventureiro tomar e ele vai ficar irritando todos os outros aventureiros com as imitações e eles vão acabar brigando entre eles! Vampi! Que ideia genial! Gostou? É claro que não! Como vamos dar uma poção para um aventureiro tomar? É impossível! Você pode contratar os serviços do Ninja Flamme! Ele é um ninja! Vai conseguir fazer isso! Hum, será? Eu faço por dez moedas de ouro! Dez moedas de ouro? Tudo isso? É pegar ou largar, repolhão! Toma! Estão aqui as moedas de ouro! Olha o aviãozinho, boneco do Lucas! Boneco do Lucas, você precisa comer tudo para ficar forte! Não, mamãe! Por favor! A sua comida está muito ruim! O quê? É claro que não! A comida da mamãe está muito boa! Eu acho que a comida estragou mesmo! Oi, Gi! O que você está fazendo? Oi, Gi! O que você está fazendo? O meu nome não é Gi, é Jessie! É o Ninja Flamme! Ninja Flamme, volta aqui! Meu nome não é Gi! É Jessie! É o Ninja Flamme! Ninja Flamme, volta aqui! Oi, Gi! A gente está indo jogar vôlei! Quer ir com a gente? Oi, Gi! A gente está indo jogar vôlei! Quer ir com a gente? O que deu em você? O que deu em você? Você está ficando piradinha? Você está ficando piradinha? A Gi está troslando você brincando de macaco de imitação! A Gi está troslando você brincando de macaco de imitação! Ei, Gi! Para de me imitar! Ei, Gi! Para de me imitar! Ai, para mim já deu! Estou indo embora! Fui! Ai, para mim já deu! Estou indo embora! Fui! Ei, Manu! Até você está me imitando! Foi mal! Eu me empolguei! Ai, para mim já deu! Estou indo embora! Fui! Ei, Manu! Até você está me imitando! Foi mal! Eu me empolguei! E então, Vamp, alguma notícia do Ninja Flammy? E então, Vamp, alguma notícia do Ninja Flammy? Para de gracinha, seu vampiro sem dente! Nossa! Você não tem senso de humor! Agora não é hora de brincadeiras! Temos que saber se o meu plano Te dará a porção da imitação para os aventureiros funcionou! Seu plano! Você está pirada, sua bruxa fedora! Então esse plano é meu! Está bem! Esse plano é seu! O tubarão do papão vai até te dar uma medalha! Oi, pessoal! Missão concluída com sucesso! A aventureira vermelha tomou a porção da imitação! Yuppi! Finalmente eu vou derrotar os aventureiros! Na verdade, só tem um problema! Que tipo de problema? É um problema bem rosa! O Ninja Flammy já me contou do planinho de vocês! E contou, inclusive, que vocês têm o antídoto para a poção da imitação! Ai, não! O Ninja Flammy foi seguido pela Peppa Pig! Peppa Pig? Você me chamou de Peppa Pig! Pede a sua língua, Vamp! Ninguém pode chamar uma mulher de Peppa Pig! Eu sou a aventureira rosa! E eu tenho a força! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Gi, para de me imitar! Gi, para de me imitar! Por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo isso? Você é muito chata! Você é muito chata! Ei, Léo! Tem alguma coisa estranha com a Gi! Ela está imitando todo mundo! Eu percebi! Ei, Léo! Tem alguma coisa estranha com a Gi! Ela está imitando todo mundo! Eu percebi! Gi, para de me imitar! Gi, para de me imitar! Oi, Gi! Já parou com a brincadeira de imitar? Oi, Gi! Já parou com a brincadeira de imitar? Ai, ninguém mais aguenta isso! Ninguém mais aguenta isso! Calma aí, pessoal! A Gi tomou uma poção da imitação! E por isso que ela está agindo assim! Calma aí, Gi! Agora tudo faz sentido! A poção da imitação é uma poção de troslagem! E como que ela vai sair do efeito dessa poção? Eu trouxe o antídoto! Dá logo esse antídoto! Ou eu vou colar a boca dela! Dá logo esse antídoto! Ai, minha cabeça! O que aconteceu? Você está melhor? Eu acho que sim! Por um minuto eu pensei que eu fosse um macaco de imitação! Eu acho que eu entendi o plano dos vilões! Eles tentaram acabar com os aventureiros criando uma briga entre a gente com essa poção de troslagem! Eles quase acabaram com a nossa amizade! Mas isso serviu de lição! Nunca devemos brigar entre a gente! Senão vai ser o fim da nossa cidade! O vídeo de hoje foi muito importante! Isso não é um vídeo! É um episódio! Ei! Para de me imitar! Eu não gosto dessa brincadeira! Ai, não! Lá vamos nós de novo! Parem de me imitar! Vocês são macacos de imitação? Ai, eu quero saber! Eu vou embora daqui! Ai, eu quero! Ai, eu quero! Você assistiu Lucas Tum! Agora se inscreve no canal Lucas Tum e mostra Lucas Tum para os seus amigos e amigas! Aqui você pode viver o seu sonho!